Beleza gente, hoje é sábado, agora já acabou meu horário comercial, acabei de almoçar já tem um tempo, vou ver se me anima aqui e dou uma adiantada nesse meu kit 2.1 de parede, tá? Do jeito que eu tinha deixado há 2 ou 3 semanas atrás, por falta de tempo, vai chegando agora final de ano e tem que mexer muita coisa lá no site e programar embalo de pacote de produtos e tem que ver com fornecedor e não deixar acabar, né? Porque chega lá pra novembro, muitas coisas eu já não consigo mais, eu tenho que fazer estoque, tá? Aí tá aqui, tinha até um ou dois já perguntando a respeito do meu bombox, como é que tava, mas da mesma forma que eu tinha deixado antes, tá? Vou ver se eu pego agora a tarde em capa aqui, ó, faço em capa dessas peças aqui, dá pra mim fazer e de repente começo a fazer a parte elétrica dele, tá? Pra mim pendurar ali na parede, pra poder dar um rumo nele. Vou começar um novo projeto. Beleza? Vamos lá, meter o pau nisso, porque ainda tá cedo, dá tempo de mexer em alguma coisa. De repente fazer mais algum outro vídeo novo a respeito desse meu produtinho aqui. Beleza? Show!